O que é o Atlético de Madrid? O número 4 da equipa do Atlético, que tem agora a bola no pé. Está na bola, atenção ao arremate. Não sai, é atraso para o Andrew Iturbe. Este Costis nasceu em Salónica e tem... O Barrios, olha para a Borussia, recupera o Atlético de Madrid. Jogo movimentado, tal como está neste momento, com os primeiros 9 minutos. Não temos prolongamento. É direto para os penaltis, para o desempate e para a qualificação. Ou de Borussia, ou do Atlético de Madrid, para defrontar o Salzburgo. De 22, ou a partir de 22 de Abril, nessa final a 4 da Youth League, a Liga dos Campeões Jovem da UEFA. A Enion, em frente à sede da UEFA, no estádio Calaveré. Bola no meio-campo para o Atlético de Madrid. Um momento ao Atlético de Madrid. Grande goleador, um grande avançado. Fernando Torres. Bola para o Atlético de Manovo, Ibrahima Camarão. Sai o Atlético de Madrid. De novo o Barrios para Aito. Corrach. Joga a bola, apenas. Dá o pneu do árbitro austríaco. Segue o Atlético de Madrid. Bem chegado. Temos Sporting e Benfica envolvidos. Já o explicámos. Sporting ainda para jogar oitavos com o Dinamo de Kiev. Para jogar ou não. Vamos ver. E depois quem vencer, defrontará o Benfica nestes quartos. Está na equipa do Borussia Dortmund. Este é David Navarro. No clube desde 2019. Guismara. Jogadores com 19 anos na equipa do Atlético de Madrid. Apenas um com 19 anos no Borussia. Compera o Atlético. O Salim El-Jabari para o Atlético. O Futebol Clube de Campeonato da Europa. Liga dos Campeões e Liga Europa com o clube. Vai Javier. Javier Curras. O autor do golo de penalti para o Atlético. Minuto 31. Bateu no pé esquerdo. Curras para Pablo Barrios. Vamos buscar o jogo. Guismara. De novo Barrios. Guismara. Heitor Guismara. No clube desde 2012. Há 10 anos. Tem 18. Jogou com 8 o Atlético de Madrid. O número 6. Este é Camarã. De novo Guismara. Estamos a falar dele. 3 minutos. Tínhamos falado. Um podiam ser 2. E o árbitro até dá 3. E aceita-se. Bola para David Navarro. De novo Heitor Guismara. Bola para a equipa do Atlético de Madrid. Este é Heitor Guismara. De novo para Curras. Isto está lá direito. Este Sérgio Dias. Sempre na linha. Repara onde ele está. Onde ele recebe a bola. É o ala direito. E um belo jogador Sérgio Dias. Isto é Curras. Pablo Barros. É ele. E há 3 com 17. É este lateral esquerdo. Toma rota. É o Abdullai Camarã. O médio. Número. Será correto o melhor jogador. Mas o jogador mais mediático. O principal estádio do Borussia de Dortmund. Joga aqui a equipa de sub-19 nesta partida. Na meia-final. Entre 22 e 25 de Abril. Jogar-se-á a final. Os jogadores fizeram a viagem de Inglaterra aqui para a Alemanha. Em poucas horas. Já tinha amarelo. Já tinha amarelo. Vai sair Javier Courage. Jogou 30 minutos com o Liverpool. Na derrota do Atlético 2-0 com o Liverpool. Num dos jogos. No outro jogou 16 em Madrid. Jogou também um minuto em Milão com o Milan. E em princípio o Espreyma. Chega perto o outro camarada. Abdullai. O 28 do Borussia. Bola de novo para o Atlético de Madrid. Alguma dificuldade para o Atlético em passe. Em construção. Chegar à baliza do Borussia. Belo corte aqui. Derrota. Escorrega. Perde a bola. Lançamento para o Atlético. Bola para Guizmera. Já se reorganizou. Mas não perdeu a bola. Sabia que estava inferior. Arras marcou o penalti. Viu o amarelo. E foi a primeira opção para sair. Na equipa do Atlético de Madrid. O Atlético agora a conseguir respirar um pouquinho. A sair lá de trás. Embora também nunca passasse assim por momentos de grande aflição. A equipa esteve sempre mais a controlar do que propriamente a sofrer. Sérgio Dias. Vai para a área Dias. Este é Guizmera. De novo Dias. E vai cercando. Não. Atlético. 24 minutos. Atlético de novo a ter agora um pouco de bola. Ibrahima Camará. Deixou para Guizmera. Está a dar. Vamos ver aqui se dá. Dá agora um livre. Porque na tentativa da tabulinha. O Heitor Guizmera. Terá tocado a bola com o braço. E portanto temos livre favorável ao Borussia Dortmund. Vamos ver aqui. Cá está o deste Bradley Fink. Para o Atlético de Madrid. Heitor Guizmera. Para o recém-entrado. David Villar. Guizmera no apoio. Luta com o central Collins. Bola fora. Bola por... Bola que terá. Transposto a linha final. Na altura de bater o canto. Sai no arco. Transposto. Ou terá transposto a linha final. Foi o que nos pareceu pelo gesto do árbitro. Ainda Dias. Conservar a posse. Da bola. Bem o Atlético. Heitor Guizmera. É o jogo que... Que lhe importa fazer. E que lhe... O Dortmund voltou a jogar com três centrais. Ou seja. Abdicou. Dos três centrais. Não resultou. E o treinador volta aos três centrais. Porque Cicê está entre Koulibaly e Collins. Voltam os três centrais na equipa do Borussia Dortmund. Jogando lá na frente. Mais adentado. O Julian Rickoff. O ponta de lança nirlandês. Ao lado de Bradley Fink. Também agora com a proximidade de Abu Zain. É o Borussia, obviamente. E também a Alemanha. Portanto, dois países especiais para Abu Bekir. E nada a dizer. Portanto, é um jogo pouco conseguido. Apesar de ter mais bola para os 19 anos. Para este central do Atlético de Madrid. E Simeone bem pode contar com ele.